Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita maravilhosa para o seu lanchinho da tarde, para o seu café da manhã. É um bolo com pouquíssimas calorias, muito saboroso, sem açúcar, sem farinha de trigo, sem glúten, com ingrediente especial que a família inteira vai adorar. Fica aí até o final, porque ele faz na mão assim, rapidinho, você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, tem vídeo novo e receita nova todo dia. Você não vai querer perder. Dá um pulinho também lá no Instagram, me segue por lá, é o mesmo nome do canal, está bom? Arroba Nutricionista e Patrícia Leite. E sempre com outras dicas e novidades, você vai amar com certeza. Como eu te falei, ele é todo na mão. Então, eu vou começar acrescentando os ingredientes aqui nesse meu potinho. Só vou te lembrar antes disso aqui, esses ingredientes com as quantidades certinhas, a informação nutricional, a quantidade de calorias por porção e alguns vídeos legais relacionados vão ficar aqui embaixo na descrição. Tem o nome do vídeo aqui, uma setinha. Se você está se perguntando onde é que fica a descrição, vai abrir uma aba, onde vai estar todas essas informações vão ficar ali para você, está bom? A primeira coisa que eu vou acrescentar aqui, para a gente começar o preparo do nosso bolo, é o iogurte. Gente, eu tenho um iogurte de boa qualidade aqui, eu estou usando iogurte desnatado para ter menos gorduras ainda. Lembrando que um iogurte de boa qualidade, afinal, é um iogurte que tem leite e fermento lácteo. Ele não deve ter açúcar, ele não deve ter estabilizante, corante, conservante, nada disso. Tem até como você fazer seu próprio iogurte em casa. Eu tenho um vídeo aqui, onde eu falo dos 7 melhores probióticos, onde eu ensino inclusive a receita do iogurte caseiro. É uma boa opção. A esse iogurte eu vou acrescentar o leite aqui, para já dissolver, desmanchar os dois, não é? Às vezes as pessoas me falam... O leite é desnatado também. Ah, Patrícia, posso dar o kefir? Porque eu amo o kefir, uso o kefir, tem um vídeo aqui, playlist, falando sobre o kefir, não é? E quem toma kefir, fica meio querendo usar o kefir em tudo, porque o kefir é maravilhoso. Assim, do ponto de vista probiótico, não deve, porque o kefir vai morrer em altas temperaturas, isso é um bolo. Agora, se você tem muito iogurte de kefir aí na sua casa sobrando e você não quer gastar tendo que comprar um iogurte, pode, entendeu? Assim, não é que vá fazer mal para você, mas se você busca o efeito probiótico do kefir, o ideal é que você coma ele em temperatura fria ou ambiente. Eu tenho uma playlist inteira sobre o kefir, se você está se perguntando o que é, tipo de iogurte super saudável, vou deixar aqui embaixo para você também. Agora aqui a gente vai acrescentar... Tcharam! O ingrediente mágico que eu falei para vocês, especial, diferente. Eu escolhi usar nessa nossa receita alfarroba, não estou usando o cacau, que muitas pessoas têm enxaqueca, têm ansiedade, estão fazendo restrição à cafeína, a teobromina, e me falam... Patrícia, eu preciso de outras ideias, outras receitas, então meu bolinho aqui com alfarroba. Lembrando que alfarroba também é muito rica em antioxidantes. A alfarroba tem muitas vitaminas do complexo B, muitas fibras, é muito, muito saudável e justamente ela não vai ter cafeína e teobromina, que são esses compostos naturais que existem no cacau, que podem dar algum tipo de dor de cabeça, enxaqueca, e alguns problemas para algumas pessoas que fazem restrição do cacau. Agora, se você não tiver e quiser usar o cacau aqui, também pode ser uma opção, está bom? Eu só fiz mesmo porque muitas pessoas têm me pedido alternativas ao cacau. Então essa aqui é uma opção que vai ficar deliciosa. A gente mistura bem aqui isso tudo. Deixa eu pegar a espátula aqui para ir dando uma limpadinha aqui, para misturar bem. Agora eu vou acrescentar aqui o adoçante culinário. Essa pausa do adoçante culinário é necessária porque, como a gente usa o adoçante que é estável para forno e fogão, ele vai na mesma proporção que você usaria de um açúcar, se você usasse um açúcar normal. Então as pessoas falam às vezes, Patrícia, quanto de açúcar é essa, adoçante é essa que você está botando? É porque isso aqui não é aquele de pacotinho, está? É um adoçante específico para cozinhar, que é estável a altas temperaturas. Então eu vou botar aqui embaixo a quantidade, se você quiser usar menos, pode usar. Testa aí o sabor que fica mais agradável para você. E eu faço assim justamente porque, primeiro, para elevar altas temperaturas ele tem que ser estável para a sua segurança, para a sua saúde. E segundo, se você não quiser necessariamente usar adoçante, se você prefere usar mel, açúcar mais carbo demerara, enfim, você já sabe qual é a proporção, então é uma dica legal. Só lembre que eles vão acrescentar mais calorias, está bom, carboidratos, vai dar pico de insulina, então é outra proposta, mas se isso não for uma questão para você, você pode usar. Vou acrescentar aqui agora o ovo, para a gente dar uma unificada em tudo aqui, bate rapidinho e mistura ele. Está vendo que ele é muito rápido de fazer, não é? Eu vou deixar aqui embaixo para você uma playlist de receitas de doces que eu tenho. receitas de bolos, vou deixar várias playlist legais, só dá uma olhada lá na descrição, está bom? Vou acrescentar aqui aveia, farinha de aveia, na verdade essa aveia aqui é moída, você pega o próprio foco da aveia e bate no liquidificador até virar farinha, se você quiser comprar ela já pronta. Farinha, tudo bem, mas aí preste atenção para ser só aveia mesmo, está? Para não ter açúcar, nada disso. E lembre-se que eu tenho aqui no canal também, um vídeo muito legal falando sobre diferentes tipos de aveia. O que é melhor, afinal de contas, farela, farinha, flocos, como comprar uma boa aveia... E ele vai ficar aqui embaixo para você também. Vou acrescentar o fermento de bolo. Vou dar uma misturada nele aqui. Olha, então peguei a minha forma, untei com alho de coco e passei alfarroba aqui, não é? Alfarroba, usei. Para não usar farinha nem nada, mas se você quiser usar também farinha de aveia aqui, pode, está? Para untar, mas é porque vai ficar branco em volta, é por isso que eu botei alfarroba aqui. Então, olha, eu vou te mostrar o ponto da massa que vocês adoram ver, aliás, eu vou jogar aqui, aí vocês podem ver de perto, para você ver como fica a textura dessa massa. Olha como fica linda, gente! Demais, não é? O cheirinho está maravilhoso. Eu vou virá-la aqui para o outro lado, só para eu dar uma raspadinha em tudo, vocês sabem que a minha mão funciona melhor para esse lado. E olha, forno agora a 180 graus. Na volta eu vou te falar quanto tempo levou lá assando um pedaço, assando o bolo e vou cortar um pedaço dessa delícia para a gente provar aqui. Então espera aí que eu já volto, está bom? Gente, esse cheirinho parece um pouco de doce de leite, olha, antes de levar para assar, esqueci de falar para você ficar aí esperando quando eu vou fazer uma caldinha, então aguenta aí que eu já volto. Gente, olha que cor linda que ficou esse bolo, o cheiro está incrível. Eu estou 25 minutinhos no forno a 200 graus, na verdade eu usei o forno a 200 graus, então fica sabendo aí. E faz o teste do palito, ele não vai sair super seco, vai ser um pouquinho molhadinho ainda, porque esse é um bolo muito molhadinho. Vou deixar ele aqui e vou fazer rapidinho uma calda para vocês de alfarroba, para vocês saberem como faz, enfim, se vocês quiserem reproduzir aí em casa. Então eu tenho aqui um pouquinho de adoçante culinário, vou acrescentar o meu leite de coco aqui, dar uma misturadinha e um pouquinho de alfarroba, as quantidades estão aqui embaixo, está bom? Como sempre. Então a gente mistura isso tudo aqui, deixa eu tirar aqui com o fuê mesmo, e vou botar um pouquinho de baunilha também. Essa baunilha é opcional, mas se você quiser colocar, coloca que vai dar um tchan especial. A baunilha está aqui. A gente mistura isso tudo e vai levar no micro-ondas para purificar, derretei daquele pontinho de calda. Eu te falo depois de quanto tempo levou, mas se você quiser também, você pode levar no banho-maria, está? Não tem problema nenhum, porque o micro-ondas acaba sendo mais rápido mesmo. Então, a gente dissolve primeiro bem aqui. Quando dissolver, leva no micro-ondas, aí eu volto aqui para te mostrar como ficou. Olha, gente, 4 minutinhos, vai parando de 1 em 1 minuto até mexer... Mexendo, não é? Até ficar nessa ponta... Nesse ponto aqui que eu vou te falar, vou te mostrar agora, vem ver comigo. Vamos colocar aqui no nosso bolo. Olha como fica lindo, não tem chocolate nenhum. Então, para quem tem restrição ao chocolate, vai ser uma maravilha essa nossa receitinha, também, aniversário, Páscoa... Qualquer ocasião especial aí, você já tem um bolinho sem chocolate, mas que é delicioso, como se estivesse. Vou partir um pedaço dele agora aqui para a gente ver. Olha, gente, vou cortar um pedaço desse meu bolo piscina de alfarruba. Dei esse nome para ele, porque vai ficar muito lindo. Deixa eu cortar um pedacinho aqui dele. Se você levar isso aqui para a geladeira, ele vai ficar mais firme, mas como eu quis cortar logo para vocês, a calda vai ficar caindo assim, bem derretida, como a gente acha lindo, não é? Então... Olha, gente, vou partir um pedaço por dentro aqui para você ver a textura dessa nossa massa. Ele fica quase um brownie, gente, olha isso. Me conta aqui embaixo, então, se você vai fazer com ou sem a calda. Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau. E, gente, não dá para resistir o cheirinho, está maravilhoso. Hum... Eu vou... Eu vou... Tchau, tchau.